Ele trabalhava numa empresa, ele era peão lá, ele carregava pesado mesmo, ele colocava na cabeça, mas ele era um cara que transmitia uma alegria tão grande no ambiente que ele trabalhava, que ele contagiou todo mundo. Ele começou a levar a gente para a igreja, por quê? Ele era um cara feliz, era um cara alegre, independente da função dele, era um serviço pesado, levava caixa, mas ele sempre chegava lá com aquele sorrisão aberto, e aquilo contagiava os outros companheiros de trabalho, ao ponto deles começarem a querer ir para a igreja junto com ele. E ele levou um por um para a igreja, com a vida dele, com a excelência do serviço dele, com a alegria que ele tinha naquela vida que ele tinha, pesada, muito complicada, mas ele não era um cara de cara fechada, era um rapaz totalmente alegre e feliz com o trabalho dele. Levou um, levou dois, levou três, foi levando todo mundo ao ponto de levar o dono da empresa. Chegou lá, o pessoal se convertendo, todo mundo se convertendo, através desse posicionamento dele, e uma coisa que a gente sempre fala, acho que o pastor Andes fala sobre isso, Nós falamos, né, que primeiro a gente ganha para a gente, depois a gente ganha para Jesus, não é verdade? Primeiro a gente ganha para a gente as pessoas, elas vêm por causa da gente, da nossa forma de tratar, da nossa forma de agir, e foi assim com ele. E outra coisa que aconteceu, a igreja lá, no Rio Grande do Sul, era uma igreja grande também, como essa aqui, muito grande, e ele vinha para frente para adorar, e ele era muito extravagante, ele adorava com toda extravagância, não estava nem para ninguém, e as pessoas rindo dele. E ele foi contagiando a galera de uma forma que a igreja inteira, depois de um tempo, fazia igual a ele, começou a repetir a atitude dele. Por que eu falo isso? A nossa vida, quando a gente faz com amor as coisas, quando a gente faz com alegria, quando a gente tem prazer naquilo que a gente faz, a gente contagia as pessoas. Às vezes nós estamos contaminando negativamente, mas quando a gente começa a fazer as coisas com alegria, para Deus, nós contagiamos as pessoas à nossa volta. Ele levou todos os funcionários da empresa, o dono da empresa foi para a igreja, eles aceitaram Jesus, eles entraram dentro da igreja por causa de um menino que era o peão de obra lá. Ele não tinha uma posição lá em cima, ele era lá embaixo, mas ele era feliz, ele era alegre. O que eu quero compartilhar com você hoje é sobre o espírito de excelência. Em cima desse testemunho que eu falei desse jovem, ele era excelente no que ele fazia. Excelência não fala somente de saber fazer, fala também da motivação de fazer. muitas vezes sabemos fazer, mas não temos a motivação para fazer. Tem pessoas competentes no que faz, mas não transmite essa alegria, essa motivação para o outro. Entende? Então, excelência não trata somente de saber fazer, ser perito naquilo que faz. não basta ter perícia, existe também a motivação, o desejo, a alegria de fazer. Essa é a questão. E aí vamos ler aqui o livro de Êxodo, eu vou ler ali, capítulo 31, do versículo 1 ao 6. E disse o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eu fiz que ficasse pleno, perito no Espírito de Deus, em sabedoria, entendimento e capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. para trabalhar com arte na escultura de pedras, para entalhar madeiras e realizar todo tipo de obra artesanal. Eis que estou enviando a ele, por companheiro, ao Alib, filho de Aissamak, da tribo de Dan, com a missão de cooperar com Bezalel em tudo. Da mesma forma, capacitei todos os artesãos para que executem tudo quanto tenho orientado, tudo tenho orientando-te para realizar. Amém? Quando há um chamado de Deus, um chamado para excelência, Deus chama pelo nome. Você vê que Deus chamou eles pelo nome. Bezalel, os outros lá, ele chamou tudo pelo nome. O chamado, ele é feito pelo nome. Existem dois tipos de chamado. Existe o chamado para o ministério, e existe o chamado para a salvação. A vida de Moisés, perdão, de Abraão, Abraão, ele foi chamado para o ministério lá no livro de Gênesis, capítulo 12. O chamado ministerial não é um chamado coletivo, mas individual. Veja lá, Gênesis 12, versículo 1. Gênesis 12, 1. Vamos ler, então. Glória a Deus. Versículo 1. Ora, o Senhor disse, ali, né? Não, Gênesis 12. O Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Fartiei uma grande nação e abençoartiei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. O Senhor diz aqui para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus mandou ele sair do contexto familiar. Era um chamado para a família de Abraão. Era um chamado para eles, né? Então, o chamado ministerial não é um chamado coletivo, mas um chamado individual. E quando eu falo individual, eu falo de familiar. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha família é uma só carne. Nós vivemos um ministério comum. Nós. Eu e minha esposa, no caso, né? Então, é um privilégio ser chamado por Deus para o ministério. Quantos creem nisso? Quantos creem que é privilégio ser chamado por Deus para servir a Ele? Amém? É muito bom. Eu bebo muita água, você sabe disso, né? Eu bebo muita água, galera. Oh, Jesus, é bom demais. É um privilégio ser chamado por Deus para o ministério. E tudo que esses homens faziam tinha a ver com perfeição. O que é ser perfeito? O que é ser perfeito? Ser perfeito não quer dizer que não tem erro, não tem defeito. Ser perfeito é ser maduro. Ser perfeito é ser íntegro. Ser perfeito é fazer com excelência, é ter a excelência de fazer. Então, aqui, tudo que esses homens faziam aqui no capítulo 31 de Êxodo, quando fala de Bezalel e os outros aqui, fala de que eles faziam as coisas com perfeição. Eles eram chamados, eles tinham uma unção para fazer isso, eles tinham uma unção de Deus. E eles foram feitos para trabalhar na construção do tabernáculo. O tabernáculo foi construído, Deus deu a ordem, Deus direcionou para que fosse feita Moisés. E aí, nós vemos aqui Deus levantando pessoas para cada um ter uma função, fazer a sua parte. E esses homens aqui no capítulo de Êxodo 31 que nós lemos, ele diz aqui, veja, voltando aqui de novo, depois falou o Senhor a Moisés dizendo, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel. Filho de Uri, Filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchido Espírito de Deus, e o enchido Espírito de Deus, sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, e lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para obra de todo labor. E eis que eu tenho posto com ela a Eulabe, Filho de Aizamac, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado. Veja aqui, Deus encheu do Espírito Santo eles, encheu do Espírito de Deus sobre a vida deles, para que eles pudessem cumprir a função deles. Abrindo um parênteses, muitas vezes nós, a igreja, nos dias atuais, elas estão chamando pessoas para a obra por causa da necessidade da obra, não por causa do chamado. Muitas vezes estão sendo levantadas pessoas na obra de Deus sem condição nenhuma de cumprir, mas por causa da necessidade, muitas vezes é um cara que toca muito bem, é um cara que prega muito bem, é um cara que sabe falar muito bem, aí por causa da necessidade da obra nós colocamos pessoas nessas funções e na verdade no contexto e no decorrer do tempo elas vão caindo porque elas não estão prontas para aquilo. Então, precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você vê quando os apóstolos chamavam os homens para cumprir um chamado, eles ungiam eles, eles oravam para que o Espírito Santo viesse sobre eles, para que eles pudessem estar capacitados para a obra do Senhor. A responsabilidade é muito grande é um privilégio, mas é uma responsabilidade muito grande para todos nós. Você é um líder, você está sendo preparado, está sendo treinado, você está sendo ministrado a cada reunião, cada célula, a cada Tadeu, a cada devocional, a cada tempo com Deus sozinho, você está sendo treinado por Deus, Deus está trabalhando a sua vida, Deus está trabalhando a nossa vida. Então, é importante a gente entender da responsabilidade, da excelência, de sermos excelentes naquilo que nós colocamos a mão para fazer. Aquilo que nós colocarmos a mão para fazer, nós não podemos olhar para trás, desistir no meio do caminho, nós temos que assumir a responsabilidade de fazer com excelência. Amém? E tudo que é feito para Deus deve ter compromisso com aquilo que é perfeito. Tudo que a gente fizer para Deus tem que ser com excelência. Ele diz aqui, tem que ser perfeito. Poxa, é muito pesado, o padrão é muito alto. O padrão é muito alto. Mas essa é a realidade. Às vezes, nos detalhezinhos tão pequenos, a gente mostra a nossa falta de excelência na nossa vida espiritual. Às vezes, em coisinhas pequenas aos nossos olhos, mas que nos reprova. É chegar atrasado no compromisso. Muitas vezes, nós viemos para a igreja com uma roupa que não é adequada para estar na igreja. Tudo isso são pequenos detalhes que fazem a diferença porque o nosso externo reflete o interno. O nosso externo reflete o nosso interno. Aquilo que nós expressamos é aquilo que está dentro da gente. Vai fluir. Vai fluir. Então, nós, muitas vezes, por pequenas coisas, não olhamos isso como algo muito sério, muito complicado, mas são coisas que vão nos reprovando no nosso relacionamento com Deus. tudo o que é feito para Deus deve ter compromisso com aquilo que é perfeito. Tudo o que é feito para Deus deve ter compromisso com aquilo que é perfeito. E o que é perfeito? O que é ser perfeito? Como eu falei, aquilo que é maduro, aquilo que é responsável. Nós temos responsabilidades? com o nosso ministério, com aquilo que Deus colocou na nossa mão? Eu me lembro, vou falar aqui, pastor, vou falar. É coisa minha, viu? Eu tive uma atitude na minha vida que foi fatal. Fatal não, porque, glória a Deus, eu estou aqui. Mas eu agi, tomei uma atitude na minha vida que trouxe sérias consequências. eu saí daqui. Fui embora. Cheio de sonhos, cheio de desejos no meu coração, mas não era vontade de Deus para mim. E eu acho que eu passei, foi dois anos. Dois anos, quando eu voltei, passando por um processo. Consequente, consequência de decisões minhas erradas, muitas vezes até com intenção boa. não sei se eu vou dizer se isso, mas na minha cabeça era uma intenção boa, porque eu queria ter o meu ministério. Uau! A minha igreja, o meu chamado. Dois anos, passei, eu acho que uns dois anos fora, se não me engano, não tenho, mas voltei, dois anos depois, dois anos aqui. E Deus, pela graça dele, misericórdia, está resgatando isso, glória a Deus. eu me mantive firme na minha posição, eu e minha esposa permanecermos firmes, e Deus tem nos dado de volta isso, para a glória dele, mas passamos por um processo. Passamos por um processo. E aí, tomamos uma decisão de procurar fazer o melhor, fazer o que é melhor para Deus. Existe, existe excelência com a motivação errada. Existem coisas que você faz com excelência, mas que a motivação não está certa. Você faz o melhor com a intenção de quê? De benefício próprio. Você faz o melhor para receber um tapinha nas costas. Você faz o melhor não com a intenção de adorar a Deus, de agradar a Deus, de bem dizer o nome de Deus, mas de você poder receber aquele tapinha nas costas, né? Parabéns por isso que você fez. Que coisa maravilhosa. É bom, lógico que é bom receber. É bom receber. Quem disser que não é bom é mentira. Mas que não seja a nossa motivação. Aí nós vemos que eles foram chamados por Deus. Eles tinham o Espírito Santo sobre as suas vidas. Eles eram pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Eles tinham esse Espírito de excelência para fazer o melhor na construção do tabernáculo. Todas as coisas que foram colocadas no tabernáculo foram direcionadas por Deus na vida de Moisés. Moisés direcionava para aquelas pessoas aquilo que eles tinham que fazer, mas Deus deu a unção e a capacitação para eles fazer, fazer da melhor forma, do jeito que Deus quer. Não é do nosso jeito, é do jeito que Deus quer. Não é do teu jeito, não é do jeito que eu quero para servir na minha célula, não é do jeito que eu quero para servir no serviço da igreja, não é, é do jeito de Deus. Existe um formato, existe, e nós temos que fazer como manda. Precisamos ser submissos, obedientes, amém? E eles foram chamados para isso. Veja Daniel, capítulo 6, versículo 3, está lá? Daniel 6, 3, aleluia. Veja lá, Daniel 6, 3. Cadê Daniel? Bora aqui, então. Daniel 6, 3. Oh, glória a Deus. Amém, Jesus. 6, 3. Diz assim, então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Olha que coisa tremenda. olha que coisa linda aqui, o mesmo Daniel se distinguiu, ele se diferenciou, ele foi notado. As pessoas olham para uma pessoa que tem esse espírito de excelência. Ninguém precisa levantar ninguém, Deus levanta. Um espírito excelente levanta, ele levanta. Eu não preciso ser mostrado, está lá na linha de frente, Deus levanta, como ele fez com Daniel, veja aqui, veja aqui. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. É forte. Por quê? Porque ele tinha um espírito excelente. Ele era um jovem que tinha um ser, um coração excelente para servir a Deus. E Daniel, ele estava exilado. Ele era como prisioneiro. prisioneiro. Ele foi levado para ser servo do rei. Ele foi levado para ser mordomo lá, para servir o rei. Mas não é o rei do judeu. Era o rei, inimigo. Ele foi levado. Mas veja a atitude e o coração desse menino. Havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Agora bota lá, Daniel. Obrigado, que você colocou, mas valeu. Bota Daniel 1. Por favor, meu querido. Daniel, capítulo 1, versículo 4. Obrigado. Jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor, ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. Olha, olha só aqui a lista das qualidades. Daniel estava ali, incluído ali. Ó, não tinha imperfeição física, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis. habilidade, excelência, hábeis e capazes para servir no palácio. Para que você possa servir no palácio, você tem que ter capacidade. É Deus que prepara você. É Deus que prepara você. O chamado é Deus que faz. Deus usa alguém para dizer venha, mas é Ele que escolhe você. É Ele que escolheu você. Posso ouvir um amém? Amém. Amém, Jesus. A excelência é um princípio bíblico. E nós sabemos que aqui se fala muito sobre isso. Que isso é algo que se bate na tecla. Daniel, ele era uma pessoa excelente. Ele vivia esse princípio bíblico. Tudo que eles faziam eram feitos com capricho, com beleza, com formosura. agora provérbios 22, 29. Por favor, olha aí. Vês a um homem perito na sua obra? Olha só. Vês a um homem perito excelente no que faz? Perante reis será posto. Não entre a plebe. Aí você vê o livro de Daniel. Dá para voltar Daniel 6? Dá para fazer? Isso. Ô, tu tá demais, cara. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas. Porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Lá em provérbios 22, 29 diz o quê? Vês o homem perito na sua obra? Perante reis será posto. Deus levanta. Diga assim, Deus levanta todo aquele. que trabalha com excelência. Amém? Deus levanta. A obra de Deus não se faz com qualquer pessoa. Eita, pesado isso aqui, não é não? A obra de Deus não se faz com qualquer pessoa. Deus não levanta qualquer um. Deus não... A obra de Deus também não se faz de qualquer jeito. você vê que eles eram consagrados para a obra. Primeira coisa que eles tinham que estar cheios do Espírito Santo. Ser cheios de Deus para que eles pudessem estar prontos para cumprir o chamado deles. Porque a responsabilidade de Deus está levantando a sua vida para trabalhar para ele. Você não trabalha para o pastor. Você não trabalha para a igreja. Você não trabalha para o seu líder de célula. Você trabalha para Deus. Você trabalha para Deus. E Deus vai capacitar você à medida que você diz, eu quero. Senhor, eu quero ser o melhor. Não para ser melhor do que os outros, mas para agradar o Senhor. Amém? A obra de Deus não se faz com qualquer pessoa ou de qualquer jeito, mas com homens e mulheres comprometidos. Muitas pessoas já passaram pelo caminho. Muitas pessoas vieram e foram. E cadê? Deus sabe todas as coisas. Gênesis 4. Opa. Gênesis 4. Obrigado. De 1 a 7, diz. Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, concebeu e deu à luz Caim e declarou, com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. E todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim, por que estás furioso e por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreito a tua porta e desejas destruir-te, cabe a ti vencê-lo. Aleluia. Nós vemos aqui, como eu falei, que nem... Cadê? A obra de Deus não se faz com qualquer pessoa e de qualquer jeito. Você vê que Deus aceitou a oferta de Abel. E a Abel, ele não aceitou somente a oferta, ele aceitou o Abel primeiro. E ele rejeitou Caim e a sua oferta. Não é qualquer pessoa. Existe algo muito maior do que eu querer somente. Certo? A motivação. Porque eu tenho certeza se eu chamar aqui na frente quem quer ser levantado por Deus na obra, quem quer ser um líder para as nações, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai vir. Tenho certeza porque isso está no seu coração. Agora, é Deus que olha para o teu coração e vê a tua motivação, a integridade do teu coração para ver se você realmente está sendo sincero, verdadeiro, se você realmente quer. E Caim ofereceu uma oferta para Deus. Ele ofereceu a oferta para Deus. Caim ofereceu a oferta. Ele ofertou, mas Deus não aceitou a oferta dele. Por causa dele. A oferta de Caim não foi aceita por causa de Caim. Por causa da motivação do Caim. Por causa do coração de Caim. Agora, Deus olhou para a oferta de Abel e aceitou por causa de Abel. Então, não é de qualquer jeito. E não é qualquer pessoa. Precisamos sim, claro, Deus chama todos. Deus chama todos. Mas o que faz determinar isso é a minha postura, o meu desejo, o meu coração de servir a Deus. E para a gente terminar, excelência não pode se confundir com superioridade ou arrogância. Tem pessoas que pegam, elas fazem as coisas muito bem feitas, mas a motivação do coração é para que ela mostre para as pessoas que ela faz bem feito. Deus não aceita isso. A oferta de Abel foi aceita por causa de Abel. A oferta de Caim não foi aceita por causa de Caim. Vocês estão entendendo? A oferta de Abel foi aceita, sim. Quantas ofertas se faz por aí e Deus não aceita? Deus não está interessado no dinheiro que você dá. Deus não está interessado nos recursos que você tem. Deus não está interessado nisso. Ele está interessado na motivação do seu coração quando você vem trazer, quando você traz, quando você investe no reino. Deus não está interessado no valor. Não está interessado. Então, excelência não pode confundir com superioridade. Não pode. Como é que é o nome daquela coisa que a pessoa quer fazer? Perfeito é? Como é? Perfeccionista. Eu estava tentando lembrar isso hoje e não lembrei não, cara. Perfeccionismo. Você acha que perfeccionismo é positivo? Sim ou não? O perfeccionismo, muitas vezes, ele vai para um lado ruim, né? Quando você quer fazer a coisa bem feita, você quer fazer, mas você sabe que aquilo você está fazendo porque você quer agradar a Deus, ah, meu querido, você está no caminho certo. Agora, se você fizer isso com o coração motivado motivado de outra coisa, pare. Faça não. Porque não adianta. Certo? Não significa estar acima dos outros. É uma decisão pessoal de todos os dias melhorar. Melhorar hoje. Melhorar amanhã. Eu quero ser melhor do que hoje. Amanhã. Amanhã eu quero ser melhor do que ontem. E, enfim, do que hoje. Enfim, nós vamos fazendo essa sequência. É para honrar a Deus e não nós mesmos. É ter conhecimento significa possuir informações. Olha aqui. Conhecimento. Como nós falamos lá de Daniel, né? Conhecimento significa possuir informações. A pessoa que tem conhecimento, ela possui informações, enquanto a sabedoria está na habilidade de utilizar esses dados de maneira apropriada e eficaz. Então, Deus deu sabedoria e Deus deu habilidade, né? Sabedoria, conhecimento. Obrigado. Conhecimento e sabedoria. Deus deu conhecimento para Daniel e Deus deu sabedoria também. O conhecimento significa possuir informação. e a sabedoria é você saber fazer. É usar aquele conhecimento para colocar em prática. Isso vem de Deus, cara. É de Deus. É algo sobrenatural. Ainda mais quando as coisas é espiritual. Quando a gente faz as coisas para Deus. É algo espiritual. Deus nos capacita. E Ele chama nós hoje para excelência. Deus chama você para ser excelente. Procure melhorar nos seus posicionamentos. Não chegue mais atrasado nos seus compromissos. Que a gente vê isso acontecer tanto. As pessoas não valorizam. Por que eu falo isso? Porque às vezes você trabalha numa empresa e você não pode chegar atrasado. Você não pode chegar atrasado no seu emprego. Pode ou não? Pode ou sim? Não pode. E por que a gente chega atrasado muitas vezes na casa do Senhor? Nós somos líderes. Você é líder. um líder que chega atrasado nos seus compromissos ele está sendo reprovado. Se eu for pontuar aqui e eu estou me incluindo nisso, gente. Eu não estou aqui pregando para você não. Eu estou pregando para mim também. Mas é importante a gente entender a nossa responsabilidade. O nosso posicionamento de homens e mulheres que tem o Espírito Santo que quer servir a Deus com excelência. Você está aqui para servir a Deus com excelência. Eu quero parabenizar porque todas as coisas que são feitas na igreja nós temos uma equipe poderosa. O pessoal aqui é poderoso. O pessoal entra mesmo de cabeça. O pessoal se envolve. O pessoal participa nos eventos, nos compromissos da igreja. É algo que contagia. Agora a gente pode melhorar mais. A gente pode melhorar mais. E nós precisamos até pedir perdão para Deus por nossos erros de coisinhas pequenininhas. Ninguém tropeça em pedra grande. A gente precisa pedir perdão para Deus. Nós, líderes, que estamos servindo a Deus com o propósito de cumprir na obra do Senhor, de estar contribuindo no reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Deus chamou você à excelência. Você tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus também